Como é bom Tomar um vento Da janela Do carro em movimento Despertar Farejar poeira Presa e sol Janela pelo vento Vida cá Brincar Desritmi Brincar Desritmi Acá Brincar Desritmi Brincar Desritmi Ararari Brincar Bom 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 Esperar Estar atento Virar lata E trocaçar o tempo A ração Já tá no fim Chuva agota Pelo pele morta Vida cara Brincada 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 O que é isso?